Outros destaques do nosso BG. Depois de 14 horas, foi libertada pela polícia a idosa de 71 anos, que foi mantida como refém pelo amante da filha em uma comunidade rural de Ubiratã, que pertinho da gente. O homem invadiu a casa dela, a ameaçou com uma faca. Policiais do Batalhão de Operações Especiais de Curitiba vieram pra cá pra ajudar a negociação. O sequestrador se rendeu já no fim da noite, três horas depois da libertação, então, da liberação da refém. A nossa equipe acompanhou tudo lá em Ubiratã, na comunidade, pra mostrar os detalhes agora pra você. Ontem foi uma movimentação muito grande do setor de segurança pública aqui na nossa região, porque essa idosa, com problemas sérios de saúde também, estava impossibilitada, inclusive, né, de se cuidar, de tomar os seus remédios, porque estava na mira deste homem. Já era 11 horas da noite quando o Batalhão de Operações Especiais convenceu o sequestrador a se render. O homem, que manteve uma idosa de 70 anos refém durante o dia no distrito de Holanda, em Ubiratã, recebeu atendimento médico e foi preso. Foram momentos de tensão durante todo o dia. A polícia militar foi acionada por volta das sete e meia da manhã, com uma situação de um homem armado de uma faca, e que, com esse objeto, aí fez um casal, estava mantendo um casal refém. Porém, o senhor dessa casa, ele, né, foi liberado e ele ficou, então, né, de posse ali da senhora. O criminoso tem 42 anos, é morador de Vitória da Conquista, na Bahia, e usava uma faca para ameaçar a vítima. O alvo do sequestrador era a filha da idosa. O homem mantinha uma relação amorosa com a mulher há cerca de dois anos, à distância. Com o fim do relacionamento e vítima de chantagem, ela entrou com uma medida protetiva para que ele se afastasse. Segundo os vizinhos, como vingança, ele espalhou vídeos íntimos dos dois nas redes sociais. Essa não foi a primeira vez que o sequestrador manteve uma mulher em cárcere privado. De acordo com a polícia, ele fez a mesma coisa com a ex-mulher e filhas. Na hora da negociação, ele se fecha porque já passou por outro sequestro, já foi preso por isso. Então, ele acha que voltar para a cadeia seria muito penoso, ele prefere a morte. E várias vezes que fiz a negociação com ele ali, por horas, ele encostava a cabeça ao vidro e falava, pode me matar, eu só saio daqui morto. Foram aproximadamente 14 horas de uma negociação bastante tensa. Por volta das 8h30 da noite desta terça-feira, a idosa foi finalmente liberada e encaminhada aqui para a Santa Casa de Iubiratã. Durante todo o período, ela não se alimentou, tomou pouca água e por ser hipertensa e diabética, agora ela será acompanhada pela equipe médica. Dentro do quarto, junto com a idosa e o criminoso, havia também uma cachorrinha. A família da vítima não quis gravar entrevista. O sequestro mexeu com a rotina dos moradores da pequena comunidade e de pouco mais de mil habitantes. O crime nunca visto por aqui deixou os moradores bastante assustados. Algo bem incomum acontecer aqui, a gente mora num lugar muito tranquilo, tanto que a gente mora, as janelas ficam abertas, não tem perigo nenhum disso acontecer, tanto que quando a gente recebeu a notícia, todo mundo levou um choque muito grande. Não seria diferente, né? Uma cidade calma, tranquila, pacífica, principalmente numa comunidade rural que viveu, então, esse drama ontem aqui em Iubiratã. Bom saber que a idosa senhora de 71 anos está bem. Bom saber que a idosa senhora de 70 anos está em Iubiratã.